Gosta de apelar pra dock no bico MC Reizinho na voz Entendeu ou não entendeu? Depois de tanta estupidez, desencarnou o doente Agora tá querendo solteirar Vejo o pé bem consequentemente, encaixa consciente A malícia sussurra pra provocar Me diz o que você quer Eu só quero te ver sentado Que cai em meu lado, chama o vulgo dos malados Que cai em meu lado, que eu vou te empurrando Que eu vou te empurrando Que eu vou te empurrando Me olha com essa cara pra eu sair Eu quero ver você sentando Que cai em meu lado, chama o vulgo do malado Que cai em meu lado, que eu vou te empurrando Que eu vou te empurrando Me olha com essa cara pra eu saber se tá gostoso De quando joga linda sem consequente Sabe mesmo que isso causa o mim tá consciente Eu só quero te ver sentado Que cai em meu lado, chama o vulgo dos malados Que cai em meu lado, chama o vulgo dos malados Que cai em meu lado, chama o vulgo dos malados Que cai em meu lado, que eu vou te empurrando Mansurto Quintim,omo Inconsequente Inconsequente Depois de tanta estupidez Desencarnou tu ex e agora Tá querendo ser solteira Ver vejando inconsequentemente A polícia sussurra pra provocar Me diz o que você quer Eu só quero te ver sentado Que caem me olhando Chama o fogo do malandro Que caem me olhando Que eu vou te empurrando Vou te empurrando Me olha com essa cara pra eu sair Eu quero ver você sentado Que caem me olhando Chama o fogo do malandro Que caem me olhando Que eu vou te empurrando Eu vou te empurrando Me olha com essa cara Pra eu saber se tá gostei Quando joga linda sem consequente Sabe mesmo que isso Caso me tá consciente Eu só quero te ver sentado Que caem me olhando Chama o fogo do malandro Que caem me olhando Peixe quando joga linda sem consequente Sabe mesmo que isso Caso me tá consciente Eu só quero te ver sentado Que caem me olhando Que caem me olhando Que caem me olhando Que caem me olhando Chama o fogo do malandro Que caem me olhando Que eu vou te envoando, tô te envoando Tô te envoando Tô te envoando